Você também é apaixonado em música? Quem não seria, não é mesmo? A música é capaz de relaxar, gerar comoção, animar a galera, fazer a gente refletir. Milhões são as sensações que podem sentir e transmitir através dessa arte. Mas e se eu te disser que algumas músicas mudaram tragicamente o destino de muita gente e até mesmo os rumos da história. Não está acreditando? Então confere só. Eu sou o Boko e seja bem-vindo a mais uma Rapidinha. Cinco músicas que causaram efeitos terríveis na história. Ei, Cetennial Life, Li Ei Ham. No ano de 2016, como vocês provavelmente devem se lembrar, instaurou-se uma verdadeira tensão no globo porque a Coreia do Norte passou a anunciar que estava realizando testes com bombas nucleares. O país é extremamente fechado e a sua população nunca assistiu ou escutou qualquer conteúdo estrangeiro, uma vez que o seu líder, Kim Jong-un, controla todo tipo de mídia que existe no país. Foi aí então que sua vizinha Coreia do Sul adotou uma estratégia um tanto quanto bizarra. Uma série de caixas de som ultrapotentes foram instaladas na fronteira entre os dois países e durante o dia e noite, os sul-coreanos transmitiram propagandas e músicas que criticavam diretamente ou através de metáforas o governo norte-coreano. A canção Ei, Cetennial Life, de uma cantora local chamada Li Ei Ham, foi repetida à exaustão, por exemplo, e não demorou muito para que ela virasse um verdadeiro hit nessas duas regiões. A sua letra, que fala sobre uma espécie de anjo da morte, acabou afetando a vida dos norte-coreanos que viviam até 30 quilômetros de distância da fronteira, além, é claro, de ter se tornado um símbolo entre o confronto dos dois países. Killing in the name. Rage against the machine. No ano de 2002, uma base naval norte-americana foi construída em território cubano, a 645 quilômetros de Miami, conhecida como Bahia de Guantánamo. O local funciona como um campo de detenção criado para receber terroristas depois do que ocorreu nos ataques de 11 de setembro. Na prática, a Anistia Internacional reconheceu que torturas fazem parte do cotidiano dessa prisão, considerada uma das mais duras do mundo. Em 2015, um penitenciário de Guantánamo escreveu um diário que relatava os abusos que sofria dentro da cadeia. Em meio às suas declarações, ele afirmou que a música Killing in the name of da banda americana Rage Against the Machine era frequentemente ligada em volume máximo e tocada em loop infinito durante dias como uma forma de tortura, traumatizando os detentos e desenvolvendo uma verdadeira fobia a essa canção. Na época, os integrantes da banda chegaram a se pronunciar e manifestar repúdio a essa situação. George Harrison, um ex-Beatle, geralmente é associado a músicas nostálgicas e agradáveis. Mas alguém na história dessa terra conseguiu utilizar a famosa música My Sweet Lord, com a finalidade de causar incômodo e agonia. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Augusto Pinochet. Conhece? Pinochet? Aquele que foi ditador chileno, que concentrou o poder desse país por mais de 20 anos. E que matou muita gente. Mais tarde, descobriu-se que ele colocava essa música do ex-Beatle para tocar repetidas vezes, a fim de torturar mentalmente os presos durante a sua ditadura. Drowning Poe Bodies A música que traz em seu refrão a repetida frase Deixe os corpos baterem no chão Foi responsável por inspirar e incentivar uma série de crimes e assassinatos, gerando um efeito muito negativo na história recente. Em 2013, por exemplo, um adolescente chamado Joshua Cook confessou ter atirado em seus próprios pais enquanto escutava a canção. Já em 2011, foi a vez de Jared Logner, o homem responsável por realizar o tiroteio de Tucson, no Arizona, no qual seis pessoas foram mortas, de afirmar que essa era a sua canção favorita. Gloomy Sunday, Billie Holiday A canção originalmente foi escrita pelo compositor húngaro Ressuséres. A letra, que foi inspirada em um término real do seu autor, é profunda e também pode ser interpretada como uma espécie de carta de despedida. Talvez por esse motivo ela seja conhecida como A Canção do Suicídio. Na década de 30, quando foi lançada na Hungria, uma série de mortes passou a ser associada a ela, visto que os suicidas citavam sua letra em cartas de despedida. Eram flagrados a escutando em loop, ou faziam referências claras à canção em suas cenas de morte. Dez anos depois, na década de 40, Billie Holiday gravou a canção, fazendo dela um tremendo sucesso. Com a popularização da música, o número de mortes também aumentou. Estima-se que no total, ao menos 100 pessoas tenham se matado e inspirados, ou tendo como referência essa canção. Seu próprio compositor original, Malseres acabou tragicamente dando um fim à sua própria vida, arrependido e profundamente chocado com os efeitos causados pela sua própria composição. Hoje, eu estou ficando por aqui. Deixem o seu gostei, se inscrevam e ativem as notificações. Até a próxima. Um abraço aqui do pouco. Tchau.